Fala aí, Nassas, o Celeste, beleza? Giga e Busfala, sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, galera, vamos falar sobre o Cruzeiro, porque o Pessolano deu o aval pra diretoria do Cabuloso, ali meio que encaminhar a saída de um atacante do Cruzeiro pro futebol paulista, né? A gente vai ver quem que é esse atacante, a gente vai ver quem que é essa equipe também. A Raposa ainda deve ter muitas saídas e chegadas no elenco na próxima janela de transferências, né? E, claro, a gente não tem aí, vamos dizer assim, ainda certeza do número de atletas, né? Da ideia como vai ser ali feita essa informação, do número de jogadores que vão sair, que vão ficar. O clube ainda está negociando ali muitos desses contratos e dessas situações, né? Mas, claro, a ideia é ter um elenco competitivo, um time forte que vai brigar ali por alguma coisa no ano que vem, né? Claro, o objetivo principal na Série A é ficar na primeira divisão, mas a gente quer ter um time competitivo também pra sonhar como a Libertadores, né? Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se você gostar, se você não for inscrito no canal e é novo por aqui. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. E, galera, antes de continuarmos aqui, colando o XB, ativa uma empresa de apostas do mundo, ó, das mais altas do mercado aí pra você faturar. Links no comentário fixado e é só entrar no navegador ou baixar o app no seu smartphone e aí coloca o nosso cupom CABLOSO pra ganhar bônus e vantagens na hora de apostar e fazer sua graninha, beleza? Então, galera, vamos falar sobre o CABLOSO porque o Cruzeiro irá passar por uma grande reformulação na virada da temporada. Muitos jogadores devem deixar o elenco, pois existe uma expectativa de que reforços cheguem ao time mineiro pra fortalecer o plantel da Raposa, avisando a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro e, com isso, saída já vem sendo confirmada, né? E, galera, a gente ainda conversa um pouco sobre isso aí, né? Mas uma informação que saiu é que o Meia Claudio, de 21 anos, que pertence ao Cruzeiro e está emprestado a Chapecoense pra disputa da Série B, deve ser emprestado novamente a um clube que vai disputar a elite do Campeonato Paulista em 2023. O Claudio deve ir pro Paulistão de novo, como foi nessa temporada, né? Porque, assim, galera, nesse ano ele foi emprestado pro Mirasol, se eu não me engano, no Paulista, e aí depois o Paulista foi pra Chapecoense, né? E lá ele não conseguiu jogar tão bem e agora vai rodar mais. De acordo com informações do site torcedores.com, o atacante já tem seu destino definido pra 2023. O jovem atacante que estava na Chape não deve seguir no time e deve se acertar com o Santo André. Ele teria recebido outras sondagens de alguns times paulistas também, mas vai ir lá, né, pro Paulistão mesmo e vai jogar no Santo André mesmo, né? E, galera, lá no site eles falam assim, ó, o torcedores.com apurou que o Claudio foi autorizado pela diretoria Celeste pra procurar um novo clube pra defender na próxima temporada. Após receber sondagens do Oeste, Português e São Bernardo, o atacante acertou sua ida pro Santo André. E, galera, a Raposa termina aí sua participação na Série B contra o CSA pela última rodada da 2ª Divisão Nacional nesse domingo, né? E depois de 3 anos o Cruzeiro conseguiu acesso e de quebra ainda faturou o título da competição. E o time Celeste tem 75 pontos e tá tranquilinho aí, né, na tabela. Já subiu, já acabou o campeonato e ele tá de boa, né? E, assim, a ideia do ano que vem é ter um time forte, um time competitivo também. E, claro, né, passa por essa reformulação toda. O Claudinho, mano, ele chegou com uma badalação enorme, né? Ele veio da Ferroviária como uma das promessas do futebol brasileiro, mas aqui ele não conseguiu performar e tá rodando aí. Eu espero que ele consiga recuperar esse futebol dele, né, da base, que ele consiga jogar dessa forma, né, bem. Mas vai ser difícil, tem muita coisa pra fazer ainda, muito caminho pra trilhar. Mas eu gosto desses empréstimos, eu acho que essa ideia de ficar emprestando dele pra ganhar mais experiência é sempre importante. E, claro, né, quem sabe ele vá bem no Paulista e volte pro Cruzeiro no ano que vem. E essas são coisas que podem acontecer e que seria muito legal se acontecesse, porque a gente torce aqui pelo sucesso desses moleques, né? E a gente quer ver eles bem, quer ver eles jogando aqui no cabuloso da melhor forma possível, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho